Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aproveitamos para mandar um abraço aos amigos ouvintes, em especial aos de Duque de Caxias, agradecendo as menções elogiosas relativa ao nosso programa do mês passado. Olá, queridas e queridos ouvintes. O nosso programa de hoje tem como tema Quais as causas atuais das aflições? É uma pergunta. As nossas referências para esse estudo encontram-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, itens 4 e 5, que por sua vez se baseia nas seguintes passagens bíblicas. Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, e Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, 24 e 25. Como o nosso tema é uma pergunta, quais as causas atuais das aflições? Cabe a alguns esclarecimentos aos queridos ouvintes. Em termos de contemporaneidade, o que é atual para a doutrina espírita? Doutrinariamente falando, causas atuais significa tudo o que ocorre nessa vida, e causas anteriores, tudo o que ocorreu em vidas passadas. Allan Kardec, no capítulo em análise, informa de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes, bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E buscando melhor entendimento para o significado da palavra aflição, vejamos a seguir um conjunto de situações vivenciadas pelas humanas criaturas e que definem assertivamente esse tevo conforme nos orienta Allan Kardec. Diz ele, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruínam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. É, baseado nas afirmações do codificador, cabe nos perguntar, o que causa esses sofrimentos ou aflições? Para isso, recorremos ao livro A Gênese, em seu capítulo 3, O Bem e o Mal, onde Alon Kardec nos ensina. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físico ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se e incluam os flagelos naturais. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária pela sua incúria ou por seus excessos, verseá que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se pudéssemos, puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houveramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem de sua maneira de proceder? Acrescentamos ainda, querido ouvinte, duas questões contidas em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, na questão 933, assim pergunta aos Espíritos Luminares, assim como, muitas vezes, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os Espíritos responderam, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas os que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe à terra verdadeira e inferno? E na questão 984, Allan Kardec pergunta, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolheste como espíritos antes de encarnar-lhes para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune em fração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, seloá necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Podemos também nos apoiar na importante obra de Joana de Ângeles, cujo título Plenitude em seu capítulo 2 A Análise dos Sofrimentos, onde a mentora espiritual de forma didaticamente psicológica nos ensina que o sofrimento é proveniente de três formas distintas de comportamentos a saber. Sofrimento do sofrimento, doença física gerando doença psicológica, doença psicológica gerando doença física. Sofrimento da impermanência, aquisições materiais e realização de desejo acima de suas posses. E, por último, sofrimento dos condicionamentos, oriundo do mau hábito, festas ruidosas, dirigir em alta velocidade, ouvir música alta, tendo por base o imediato, o vulgar e o promíscuo. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Bem, queridos ouvintes, estamos de volta após o intervalo e, nesta vez, estamos com o programa Evangelho e Vida tratando do tema Quais as causas atuais das aflições? Que é uma pergunta. E, dando continuidade ao nosso estudo dessa oportunidade, vamos retornar ao item 4 do capítulo 5 do Evangelho, onde o Codificador nos orienta Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. E mais ainda ele vai dizer Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, às mais das vezes, não poderão dizer se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar todas essas aflições se não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortunios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por ser melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. E Allan Kardec, Ricardo, ainda, no item 5 do mesmo capítulo, vai nos dizer que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide, especialmente, sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que acometem. é importante observar que as lhes humanas não abrangem todo tipo de mal que façamos. Aqueles que praticamos a nós mesmos, por exemplo, não são afetados pela lei humana. Eutanásia, dogradição, todo tipo de excesso, consumo e discriminação de medicamentos, crimes ocultos, tudo isso não está previsto como pela ação penal humana, só mesmo pela ação penal do Código Divino. É verdade, Serafim. Continuando ainda nas observações do nosso Codificador, nos traz ele. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração qualquer de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar que o que lhe originou uma fonte de amargura. Sem o que, motivo não haveria para que se emendasse. confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. É, Ricardo, a doutrina espírita é muito rica e ela nos traz o entendimento de tudo aquilo que vivenciamos em nossos dias a dia. Voltando lá no capítulo 3 da Gênese, onde Allan Kardec trata do bem e do mal, vamos no item 7 retratar para vocês, reportar para vocês, querido ouvinte, um trecho de Allan Kardec quando ele diz Entretanto, Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida instruído pela experiência ele se sente compelido a procurar no bem o remédio sempre por efeito do seu livre-arbítrio quando toma melhor caminho é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro a necessidade pois o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência é verdade Serafim então agora chegamos aos textos evangélicos pois agora podemos entender essas preciosas mensagens do Senhor Jesus começamos pela passagem de Mateus no seu capítulo 5 versículos 5 6 e 10 que nos diz Bem-aventurados os que choram pois que serão consolados Bem-aventurados os famintos e os setiosos de justiça pois que serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça pois que é deles o reino dos céus Os que choram são considerados bem-aventurados porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse jamais como manifestação de desespero nesse sentido esclarece Emmanuel em texto extraído do livro Boa Nova podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão em verdade toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres seja como expressão expiatória como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo mas toda dor física é um fenômeno enquanto que a dor moral é essência daí a razão porque a primeira vem e passa ainda que se faça acompanhar das transições da morte dos órgãos materiais e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção lindo 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 Ricardo e dando continuidade às reflexões a partir das passagens evangélicas encontramos em Lucas no capítulo 6 versículos 20 e 21 a seguinte orientação de Jesus nas bem-aventuranças bem-aventurados vós que sois pobres porque vosso é o reino dos céus bem-aventurados vós que agora atendes fome porque sereis saciados ditosos sois vós que agora chorais porque rireis podemos complementar dizendo a lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias dores e frustrações nesse sentido os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus equivocados nas suas experiências passadas renascem oprimidos cansados famintos e sedentos da justiça divina a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva e por fim a passagem de Lucas do capítulo 6 versículo 24 e 25 onde encontramos mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação ai de vós que estáis saciados porque tereis fome ai de vós que agora rides porque sereis constrangidos a gemer e a chorar no capítulo 16 do evangelho segundo espiritismo em seu item 7 Allan Kardec nos traz as seguintes observações valiosas se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto a salvação dos que a possuem conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito Deus que a concede teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma ideia que repugna a razão sem dúvida pelos arrastamentos a que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza constitui uma prova muito arriscada mais perigosa do que a miséria é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sensual é o laço mais forte que prende o homem a terra e lhe desvia do céu os pensamentos produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição os que com ele a partilharam e os que o ajudaram e faz-se insensível egoísta e vão mas do fato de que a riqueza tornar difícil a jornada não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento e nas instruções dos espíritos no mesmo capítulo Cheverus em sua mensagem conclama rico dá do que te sobra faz mais dá um pouco do que te é necessário porquanto do que necessitas ainda é supérfluo mas dá com sabedoria não repilas o que se queixa com receio de que te engane vai às origens do mal alivia primeiro em seguida informa-te e vê-se o trabalho os conselhos mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola difunde em torno de ti como os socorros materiais o amor de Deus o amor do trabalho o amor do próximo coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que se te trará grandes lucros a das boas obras a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro derrama em torno de ti os tesouros da instrução derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão muito bom infelizmente nosso programa está chegando ao fim e ao encerrar esse programa queremos desejar a você que nos ouve muita paz muita harmonia e um feliz e um próspero ano de 2020 a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida a rádio Rio de Janeiro